O que eu posso fazer se elas grama na minha? O que eu posso fazer se elas grama na minha? Na minha pegada, na minha botada Botada, 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 botada Botada, 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 botada Botada, 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 botada A gente vem na sequência do corre em caixa Ficar por cima dá uma revelada Vamos, vamos, piranhona Vamos, vamos, palva-cava Vamos, vamos, piranhona Vamos, vamos, palva-cava Vamos, palva-cava Vamos, palva-cava Vamos, palva-cava O que eu posso fazer se elas grama na minha Na minha pegada, na minha potada Na minha pegada, na minha pegada, na minha pegada Eu gosto de apanhar, tá bom?